A Câmara dos Deputados Argentina aprovou nesta quinta-feira um projeto de lei que descriminaliza o aborto. Foram mais de 20 horas de debates, a iniciativa teve 129 votos a favor e 125 contra. O texto permite que a mulher realize o procedimento até a 14ª semana de gestação. Ela seguirá agora para a votação no Senado. O povo argentino é conhecido por seu engajamento e dessa vez não foi diferente. Milhares de manifestantes pró e contra medida acompanharam a votação nas ruas de Buenos Aires. O projeto coloca pressão sobre o presidente Maurício Macri e se declara pró-vida e contra a lei, mas reafirmou diversas vezes que se a legislação passasse pelo Congresso, não a vetaria. Caso o rumo seja esse mesmo, a Argentina pode passar a ser um dos três países, junto com o Uruguai e Cuba, que permitem o aborto em qualquer circunstância. Eu começo esse tema com você, André Azar. Votação histórica, mas polêmica. O que você achou dessa decisão lá na Argentina? Patrick Santos, todo mundo conhece a minha opinião a respeito desse tema. Eu sou contra a discriminação do aborto. Eu acredito que uma vez a vida fecundação, o que se chama de feto, de coisinha, é uma vida, é um ser humano. E ainda que eu tivesse dúvida sobre isso, a dúvida bastaria para que eu tivesse essa mesma posição. Se existe a mais mínima possibilidade de que aquilo que está na barriga da mulher ser um ser humano, para mim basta. Para mim é uma questão moral. Dito isso, dito, portanto, que lamento a decisão da Assembleia Argentina, quero fazer o registro, para ser honesto, de que a coisa foi feita no lugar certo. E isso é muito importante, inclusive para ilustrar o debate aqui no Brasil, para educar o debate aqui no Brasil. Mudança de lei, transformação de lei, tem de ser feita pelo Legislativo, no Congresso, nas Assembleias. Discuta-se a questão na Argentina, é polêmica, mas foi feita no lugar correto. E vai para o Senado, o lugar correto. Aqui no Brasil, os grupos de pressão que lutam pela discriminação do aborto, fogem do Congresso, fogem do Parlamento, fogem do foro adequado para o debate. E tentam judicializar permanentemente, levando para o Supremo. Esse é o problema. A questão do aborto, o debate sobre o aborto, não existe no Brasil. O Congresso do Brasil avança autoritariamente na base de canetada de ministro do Supremo Tribunal Federal. Ah, mas o povo brasileiro é conservador. Ah, mas o Congresso brasileiro é conservador, nunca vai aprovar uma mudança como essa. O Congresso do Brasil representa o povo brasileiro. O povo brasileiro é conservador. Esse debate não é importante, o povo brasileiro está longe de ser uma prioridade. Querem mudar a lei? Querem fazer avançar a discriminação no aborto? Convençam o povo. Bom, em função do tempo, Vera, tem um minutinho para você e um para o Madu. Depois a gente vai ouvir o... Veja como é possível discordar no mérito das coisas, mas concordar nos princípios. Eu acho que por isso que esse programa é importante para o rádio brasileiro. Eu não tenho a mesma posição do André Asa. Eu não acho que a discussão em relação ao aborto tem que ser provida ou não. Eu acho que existe antes uma discussão que é sobre punir ou não a mulher, em que casos o aborto deve ser feito, etc. Mas concordo totalmente com ele que se fez uma discussão no lugar certo e que mostrou a divisão profunda que existe na sociedade argentina como nada aqui. Foram 129 votos a favor, 125 contra. E acho também importante e civilizatória a decisão do presidente de dizer o que o Congresso fizer eu vou respeitar. Até para que a gente saiba aqui no Brasil que essa não é uma discussão de primeira necessidade e de primeira importância no debate presidencial. Por isso, porque é uma questão legislativa. Eu acho que a gente só tem que esperar que o Congresso brasileiro não cause um retrocesso, vetando, por exemplo, a possibilidade de aborto em caso de estupro. Porque aí o que se tem é você aprovar uma gravidez e impedir que a mulher faça um aborto num caso em que ela sofreu um crime, em que o crime é anterior. Então, nesse caso, eu sou a favor da manutenção da lei como ela está hoje. Um minutinho para você, Madu. Bom, tentarei ser bem rápido. Eu sou a favor da descriminalização do aborto, principalmente por conta de milhares de mulheres, centenas de milhares que sofrem por conta de abortos mal feitos, abortos clandestinos, porque não tem essa opção. Eu acho, eu pessoalmente não sou no contra, não é a favor. Eu acho que o aborto realmente é uma questão moral, é uma decisão de foro íntimo e intransferível. Essa é uma questão que pertence única e exclusivamente à mulher, à pessoa, no máximo ao casal. Quem for religioso, quem a fé religiosa for contra o aborto, então esse aí não faz o aborto. Agora, a pessoa, aqui tem, no aspecto moral dela, tolera, participa. Eu sei que não é uma decisão fácil, é uma decisão muito difícil. Ninguém faz aborto porque quer ou por prazer, mas que o faça dentro das melhores condições de saúde para garantir a vida da mulher. Eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso.